Eu de novo, mais um vídeozinho aqui, o vídeo da vez vai ser Combate Gods, pediram aí pra me reagir, eu tô trazendo aqui, bora ver qual é que é dessa Eu acho que é uma animação, eu acho que é uma animação, bora ver, bora ver Já comenta os seus aí também que eu vou tá vendo, comenta aí, comenta aí, sem enrolação, 3, 2, 1, bora Eu acho que é uma animação velho, aí ó, bora ver, bora ver Let's go Ai, chique, ai, chique, chique, chique Caralho, olha, olha Nossa, 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 nossa Tá, pô, parece Tais justo do Naruto, é o Tais justo do Naruto Nossa, nossa, nossa Olha o olhinho, olhinho brilhando, que da hora Tais justo, Tais justo, Tais justo, Tais justo, Tais justo, Tais justo Que da hora, velho Esse é o time amarelo, time amarelo, bora, bora Aí apelou pra faca, não, 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 garantiu no soco Toma Time amarelo, bora, bora Caramba Ai, pô, velho Amarelo não tem negocinho não, fi, de, de clone, de, de faquinha Eita, pô Vai, 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 amarelo, vai Que isso, que isso, que isso Tapu, que louco, velho, que da hora, velho Toma Vermelho, vermelho, ruim Aí, apelou, apelou, apelou pros clones, aí, aí, não tanca na porrada, o amarelo Não tanca na porrada Vai, amarelo, é seu amarelo Amarelo é o Brasil, é o Brasil amarelo, é o Brasil, ó Nossa Nossa senhora, que frenético Tapu Chama do Brasil Chama do Brasil Tapu Você ativou a zona Mano, quanto tempo o cara deve ter levado pra animar isso, mano Imagine quanto tempo o cara levou, velho Nossa Tapu, tapu, tapu Um x1 de espada Toma, 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 vai, amarelo, do, amarelo, perdeu a espada, aí, boa Tapu Tapu Vem no soco, vem no soco No soco, sou mais o amarelo, no soco Tapu Pou, véi Estão lutando, aí, mais rápido que a velocidade da luz, aí, ó O scale, aí, ó Dos stickman, ó Olha isso Passou a velocidade da luz, filhão Toma Passou, 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 passou Massivo FTL mais Tapu Bichinho voa, hein Tô falando que o amarelo, o amarelo é o Brasil Bora, let's go, let's go GG, easy Não, easy não, né, mas, né Aí, ó Falei que ia dar amarelo, falei que ia dar amarelo Falei, pô, falei Finaliza, finaliza Porque se deixar no chão Meu Deus, ele vai deixar no chão Tem que finalizar, pô Amarelo é humilde, ele não finaliza Tapu, tapu, que isso É, duro de queda É, duro de queda Durabilidade dele deve ser alta, a durabilidade dele Que? Acabou? Meu amigo Acabou Acabou Meu Deus Nossa, acabou assim, véi Meu amigo Muito louco Agora fica ansioso pra segunda parte, véi Nossa, que da hora, véi É isso, véi Amarelo Amarelo Essa primeira parte aqui, ó Amarelo amassou Queria falar nada, mas o Amarelo amassou O Brasil amassou É isso Vai no videozinho aqui Segue nas redes aqui As redes vai estar na descrição E comenta os próximos aí que eu vou estar vendo Comenta aí, comenta aí Valeu, falou e fui Time Amarelo